Diário do Brasil, ponto com Certo será que me queres O me estarás engañando Avisa pues con más tiempo Para quitarme la vida Y no seguir padeciendo Río grande de Chaluanca Abas para bailar Sabalaila Estou em Chaluanca Acabei de sair de um hotelzinho ali agora Fui peregrinar um café da manhã aqui Que é muito difícil E o café da manhã deles é só isso aqui É só isso aí que vocês estão vendo É arroz e feijão mesmo E para achar um café com pão com evo aqui Olha lá Vamos lá É uma cidadezinha bacana cara Por muitos quilômetros você viaja Assim ó E aí 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 Mas é muito lindo Cara E olha que eu já desci toda a serra Quando você acha que acabou a serra para descer Ainda tem mais uns 30 quilômetros Tá louco Lá para cima Eu estava vendo de lado aquelas neves lá Aquelas montanhas Muita chuva Muito frio Granizo Vamos lá Tá lindo Simple smile And then I know it Nothing will ever make us part I will always be around I will always be around E aí